Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Milaine Pereira, sou professora de Educação Física e trabalho aqui na MUV. Vou falar um pouquinho pra vocês o que a gente faz aqui na MUV. Na MUV, o nosso principal objetivo é trabalhar o movimento, estimulando assim as suas capacidades físicas, para que você consiga desempenhar as suas atividades cotidianas da melhor forma. Sendo assim, nossa missão é cuidar de você, para que você consiga viver mais e melhor. Então, vem pra MUV! Música